Nesta semana, em Terra Nostra... Dove foi agora? Mal que importa, mamã, onde eu fui? Eu tenho que cuidar das minhas coisas, certo? Com o senhor Francesco, Paulo? Eu tô falando que a tua Juliana perdeu a guarda da bambina dela pro meu filho. Olha, bambina... não vai voltar pros braços da tua Juliana. Isso nós vamos ver, senhor Francesco. Terra Nostra, de segunda a sábado, duas e meia da tarde e meia-noite e quarenta e cinco, no Viva.